Há um tom certo para comunicar por vídeo sim, nem só um tom, um tom e uma velocidade. O ideal é ter a voz projetada de forma a que a outra pessoa, o seu destinatário ou destinatários o ouçam bem, terem que fazer um esforço. E como é que é um esforço? Se você falar alto demais, é um esforço, por mais que se basta lá uma coisa meio estridente, uma coisa meio desagradável, que é cansativa. Se ficar muito tempo a falar, é cansativo para si que está a falar, mas mais cansativo é para quem está a ouvir que tem a tendência de se desligar daquilo que está a ouvir para deixar o pensamento, ir-se embora e perder o foco naquilo que está a dizer. Se falar muito baixinho, também acontece, até porque tudo isto acontece por causa do nervoso, não é? Se falar muito baixinho, às vezes também com medo de falar alto demais, a outra pessoa que está a ouvir pode subir o volume, mas está lá a fazer um esforço para perceber tudo e está a fazer um esforço até ao momento em que deixa de fazer o esforço e vai embora, porque não conseguir ouvir bem também é extremamente cansativo. Portanto, o ideal é ter a voz colocada e num volume que se ouça bem, que se perceba bem e que não obrigue quem está a ouvir a nenhum tipo de esforço. Captar, agarrar e depois não largar a atenção de quem nos ouve é uma coisa extremamente difícil.